Olá, turminha! Agora a nossa aula é de matemática e nós vamos aprender dando continuidade aos números. Dessa vez nós chegamos à casinha dos 60, que é o quê? O 6 e o 0. Como é que a gente vai aprender essa quantidade, tia Janine? Quando chega na parte dos 60, maior que 6, o 60 que é o 6, uma coxinha, 60, nós vamos representá-lo através de material dourado. Quem lembra o que é material dourado? Que é aqueles quadradinhos, os quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Vamos representar através disso aqui, que nós chamamos de material dourado. Seu número 60 é um número exato. Por quê? Contamos assim, 60 e vai vir quem? 61, 62, 63, 64, né? Olha o 6 como o outro. Tem gente que ainda faz o 6 e errar. 60 e 5, 60 e 6, 60 e 7, 60 e 8, 69. Terminamos a casinha dos 60, né? Como é que eu escrevo esse nome 60? Olha só esse nome, 60. Olha só esse nome, 60. Eu tenho duas letrinhas S no meio. 60. 60. Olha só como se escreveu o nome, 60. Olha quantos S tem o nome 60. Então, para representar os números 60, o número 60 é um número exato. Nós apresentamos através do que? De material dourado, que é esses quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que a Zanini representou o número 60. Mas, para a Zanini representar o número 60, está correto aqui? Não, Zanini. Não está correto. A Zanini tem que fazer o material dourado quantas vezes? Temos que fazer 10 vezes. 10 vezes de quanto? De 6. Que é para completar o 60. Aí, eu vou fazer 10. Mais 10, que dá quanto? 20. Mais 10, que dá quanto? 30. Mais 10, que dá quanto? 40. Mais 10, que dá quanto? 50. E mais 10, que dá quanto? 60. Então, eu vou ter que fazer 6 vezes de 10. Que é para representar o número quanto? 60. 6 vezes 10 quadradinhos desse. Que nós chamamos de quê? De material dourado. E como é que é a escrita do número 60? S, E, S, E, S, E, I, T, A. 60. Vamos repetir em casa. 60. A gente já aprendeu até o número 69. E foi a família do zero, né? Que vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós precisamos de esses números aqui. Os números são infinitos. Ele não tem fim. Mas esses números são representados em todos os números. Nós chamamos de números naturais. Aí vem a família do 10. Para fazer a família do 10, nós precisamos de quem? Do 1, do 2, que vai formar o quê? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Aí eu vou vir para duas dezenas, que é quanto? 20. Aí eu vou precisar também do mesmo númerozinho. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Aí eu vou vir para a terceira dezena, que é o número 30. Mesmo jeito, vou ter que usar esses números aqui tudinho. Aí vai ficar 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Aí eu venho para a terceira dezena, que vai ficar 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Aí eu vou vir para 50, que é 5 dezenas. Aí vai ficar bom, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Chegou a casinha do 60, a casinha que eu aprendi hoje, ó. Então são 100 Gzinas, né? Que é 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Então essa foi a nossa aula de hoje.